Já o Palmeiras, visita o Internacional no Beira-Rio e o time de Abel Ferreira vinha bem fora de casa na Libertadores e no Paulistão, mas só ganhou um dos três jogos longe do Allianz Parque até agora nesse Campeonato Brasileiro. Bateu a Juventude, perdeu para Flamengo e Red Bull Bragantino. O Inter está começando aquele trabalho do técnico Diego Aguirre, na segunda passagem dele pelo clube. Colorado não vence no Beira-Rio, atenção para essa estatística, hein? Desde oito de maio, quando fez quatro a um na Juventude pelo Galchão. Desde então, três empates e três derrotas do Inter dentro do Beira-Rio. O Palmeiras pode manter essa série ruim do Inter lá em Porto Alegre, Trajanon? Mas é um Inter sob nova direção, né? Esses números aí que você falou, esses jogos, estão um pouco para trás. O Diego Aguirre ainda não estava lá. Palmeiras ganhou dois jogos na Bacia das Almas. Palmeiras em termos de classificação, está ótimo. Terceiro lugar, papá. Mas a vitória sobre o Bahia, a vitória sobre o América Mineiro. Foi lá os cinquenta e tantos minutos do segundo tempo. Contra o América Mineiro foi uma falha do zagueiro que deu mamão com açúcar para o Palmeiras fazer o gol. E o Bahia jogou muito bem contra o Palmeiras. Bora na trave, não sei o que e tal. E aí o Palmeiras conseguiu virar, depois do tempo regulamentar. Mas não sei, aí é pau a pau. Vai ter um frio de rachar, né? Aqui em São Paulo tem esse frio. Aliás, eu faço um apelo para todo mundo que tem a roupa sobrando, que tem muita gente morrendo na rua, né? Ajudar o padre Júlio Lancelotti. Entra lá no Google, padre Júlio Lancelotti, você vai ver a paróquia dele e ver como é que você pode ajudar. Vai ser um frio de rachar, mas pode ter tudo para ser um jogo interessante. Porque o Inter está melhorando e o Palmeiras costuma ter um bom elenco, não está agradando, mas está bem classificado. Eu acho que pode ser o melhor jogo da rodada. Muito melhor que São Paulo e Corinthians. A expectativa do Trajano, então, para esse Palmeiras Internacional no Beira Rio. E ótimo recado. Se está frio para a gente, imagina para quem está na rua e não tem condição de se proteger dessa geladíssima época do ano. Na coluna de primeira do UOL de hoje, revela que o técnico Abel Ferreira se assustou com a repercussão das declarações após a derrota para o Red Bull Bragantino. Quando ele cobrou reforços, ficou irritado o Abel Ferreira, e decidiu agora buscar um media training no Palmeiras. Aquele famoso media training. Você acha que agora o Abel se acalma, Trajano, com esse tal desse media training? Uma palhaçada, né? Fala de barriga cheia, né? Se o Palmeiras reclama que não tem elenco, não tem reforço, você imagina o próprio atleta coelhense, né? O esporte, que é isso. O Dudu agora volta a treinar. Tem alguns, talvez alguns desfocos da defesa, porque tem jogador que está lá e não joga porque não sabe se vai ficar ou não. Bota o cara para jogar, então, não é? Ele reclama de barriga cheia. E esse o de media training, sei lá o quê, isso é uma cretinice que inventaram nos últimos tempos. Quem está fazendo muita media training é o pessoal que vai na CPI da Covid. O Planalto treina os caras, os caras vão lá, não sei, não vi, não conheço e tal. O Abel está se perdendo pela língua solta. Olha o que eu estou dizendo. Ele se acha, é um bom técnico, chegou, ganhou títulos e tal, mas tem falado demais. Tem falado demais. Na beira do campo e nas entrevistas pós-jogo.